Fala nação! E aí, belezinha? Sexta-feira, né? Dia de maldade, mas também é dia de paz de espírito porque fim de semana tá aí. Mas antes de cestar, vende check que hoje tem um monte de notícia legal. Nessa edição tem boatos quentes sobre o lançamento de Resident Evil 3 Remake já em 2020, as vendas explosivas de Pokémon Sword and Shield, a possibilidade real de um Half-Life 3 existir de alguma forma no futuro e mais. Pegue os seus pés de cabra e suas roupas protetoras e vambora! Com todo o sucesso que Resident Evil 2 Remake fez, parecia só lógico que a Capcom não ia parar por aí e ia dar o mesmo tratamento pro jogo seguinte, Resident Evil 3 Nemesis. E parece que pode acontecer mesmo. De acordo com o youtuber Spawn Wave, que costuma acertar muito na hora de vazar conteúdo, tendo inclusive vazado a existência de The Elden Ring bem antes do anúncio oficial lá na E3, a Capcom tá mesmo trabalhando num remake do terceiro Resident Evil pra lançar já no ano que vem. O site Eurogamer também reforçou esse boato, citando aí fontes não oficiais, mas que são próximas do desenvolvimento do título. A expectativa é que o game seja anunciado durante a Game Awards desse ano já, dependendo aí do estado de desenvolvimento, é claro. Afinal de contas, tem que ter o que mostrar, né? Mas parece que as chances são boas. Vamos torcer! O Google Stage, aquela plataforma de jogos na nuvem da Google, já chegou e anda sofrendo críticas pesadas por causa de lag e outros vários probleminhas que rolaram durante o lançamento. Mas não é por causa disso que o mercado vai desistir do cloud gaming tão cedo assim. Segundo o site CNET, a Amazon também tá trabalhando na sua própria plataforma, e estaria inclusive contratando profissionais da área pra tornar isso realidade o mais rápido possível. Olha a oportunidade batendo na sua porta aí, ó, se você tem conhecimento nessa área, é claro. O novo serviço deve ter integração com o Twitch de uma maneira aí bem parecida com o que o Google Stage oferece com o YouTube. E a previsão de lançamento é pra algum momento do ano que vem. Se aí, sabia que megapixel não é tudo e que tem vários detalhes que você precisa saber na hora de escolher o melhor celular pra tirar fotos boas? É só seguir as dicas do Tecmundo no mais novo episódio do Aquecimento Black Friday. Lá no vídeo, você vai entender se ter duas câmeras é sempre sinal de fotos melhores, pra que servem os recursos especiais dos celulares e muito mais. Pra conferir e arrasar na sua foto do Instagram, é só dar aquela clicada ali no card aí em cima. Também aproveita pra dar uma olhada nas ofertas dos nossos parceiros e na página especial do Tecmundo nos links que estão aí na descrição. Para a surpresa de um total de zero pessoas, Pokémon Sword & Shield tá sendo um baita sucesso, mesmo com as várias críticas que ele sofreu de fãs antigos sobre a falta da National Decks e algumas outras coisas. Mas no nível que as vendas estão, eu acho que até a Nintendo deve estar surpresa com a recepção que o jogo tá tendo. Com só uma semana desde o lançamento, os novos games da série, trazendo aí uma geração inédita de monstros de bolso pra capturar, já venderam 6 milhões de cópias no mundo todo. Isso supere em muitos números do título anterior, Pokémon Let's Go, que vendeu 3 milhões de unidades, e também de Super Smash Bros. Ultimate, que vendeu 5 milhões no total. 6 milhões de cópias, meu povo, em uma semana! Tá aí um fato pra você jogar na cara daquele seu amiguinho que acha que Pokémon é joguinho de criança. A EA anunciou nessa semana que FIFA 20 vai receber a Copa Libertadores da América, que também vai contar com times que até então eram exclusivos do rival PES, como o Corinthians e o Flamengo também. Equipes como o River Plate, Boca Juniors, o Colo Colo e o Palmeiras também estão confirmadíssimas. O tradicional torneio vai ser exclusivo do FIFA 20 e a atualização vai ser gratuita, chegando pro PS4, Xbox One e PC em março do ano que vem. Teve gente que ficou desanimada com o anúncio de Half-Life Alyx ontem, e a gente até entende porque depois de 15 anos de espera, o que todo mundo queria era um Half-Life 3. Mas calma aí, que ainda é muito cedo pra desistir da esperança de que a Valve aprenda finalmente a contar até 3. Em uma entrevista ao site The Verge, o David Spear, programador da Valve, disse que a empresa adoraria continuar explorando o mundo de Half-Life de maneiras diferentes e de seguir em frente com a série, mas que eles precisam esperar pra ver como o público vai receber o Alyx antes. Então vão logo indo aí atrás de óculos de realidade virtual, porque o futuro da série pode depender das vendas do game novo sim. E aqui no Mundo Real, o Checkpoint vai ficando por aqui. Valeu por ter assistido esse vídeo, se você gostou, clica no joinha do gostei aí, se não tá inscrito ainda, se inscreve, e você nunca mais vai ficar desinformado sobre tudo o que tá acontecendo de mais importante no mundo dos games. Eu sou o Leonardo Rocha e você me encontra no perfil arroba leobrjor, no Instagram e no Twitter também. Eu vou ficando por aqui, bom final de semana pra vocês, se hidratem, e semana que vem a Kika tá de volta pra alegria da nação. Fui!